Alô, Luanzinho, vamos cantar essa canção pra ela? Alô, Fran Lima, toca, menino! Alô, amor, tô te ligando só pra conversar Fazer as pazes para te brigar E acabar com essa mágoa do coração Alô, amor, no WhatsApp tu não quer mandar Me manda um áudio, vamos conversar E ver desse jeito, só brigar não dá Alô, amor, no Instagram tu não quer mais postar Fotos antigas só pra relembrar Nesse exato momento vou me declarar Dizer que não vivo sem ti Que as noites de inverno sem você tá ruim Chegando o verão com todo o calor Coração tá frio sem o teu amor Agora que eu vou desligar Pois eu te liguei só pra me declarar Falar desse amor que já não cabe em mim Não aguento mais viver sofrendo assim Amor, eu já me declarei Esquece tudo e volta de uma vez Me ver desse jeito pra mim não dá mais Volta correndo ou então vai, vai Ou então vai, vai Alô, amor, no Instagram tu não quer mais postar Fotos da gente só pra relembrar Esse exato momento vou me declarar Dizer que não vivo sem ti Que as noites de inverno sem você tá ruim Chegando o verão com todo o calor Coração tá frio sem o teu amor Agora que eu vou desligar Pois eu te liguei só pra me declarar Falar desse amor que já não cabe em mim Não aguento mais viver sofrendo assim O amor, eu já me declarei Esquece tudo e volta de uma vez Me ver desse jeito pra mim não dá mais Volta correndo ou então vai, vai Ou então vai, vai Ou então vai, vai Ou então vai, vai